Muito usada na época medieval, a Fonte das Figueiras ficava a meio de uma das antigas calçadas que ligavam a zona baixa à parte alta de Santarém. A água que flui em abundância espalha uma realidade menosprezada ao longo do último século. O Planalto de Santarém funciona como uma espécie de uma sanduíche com várias camadas. Entre essas camadas de areias, argilas e calcários, o que acontece é que existem bolsas de água. A água que vem das chuvas, enfim, filtra-se para aí fora, fica nesses reservatórios e depois tem que sair para algum lado. Essa água, no fundo, é bom porque abastece os chafarizos, mas por outro lado pode ser um bocadinho mazinha quando ao sair ou querer sair para fora encontra obstáculos tais como vegetações densas, urbanizações. A história de Santarém, da época romana aos nossos dias, está recheada de episódios de desabamentos com menor ou maior gravidade. Nós temos vestígios arqueológicos que denotam essas evidências. É notória a presença de materiais que são originários na parte alta da cidade, nomeadamente da Alcáceba, que obviamente com as derrocadas foram lá parar abaixo à zona da Ribeira. O mais recente episódio da longa história de derrocadas aconteceu em agosto do ano passado. Às três da manhã de dia 16, parte da encosta de Santa Margarida veio parar dentro desta cozinha. Os proprietários tiveram de deixar a casa, que tem estado desabitada desde então. O MEC monitoriza 16 das nossas encostas, apontam claramente para o perigo em quatro encostas. E essas quatro encostas têm que claramente ter uma solução. Uma das quatro encostas consideradas mais instáveis é precisamente esta, onde mais de nove meses depois do último desmoronamento, ainda são visíveis as marcas dos estragos. Um troço da Estrada Nacional 114 ficou intransitável e mantém-se fechado por questões de segurança, ainda que muitos automobilistas arrisquem a viagem. Há algumas zonas que têm que ser consolidadas para que permitam abrir a estrada. Nós vamos dar a indicação para que no caderno de encargos se ataquem primeireças, se coloquem primeireças em obra, para que mais rapidamente a estrada abra. No final do ano 2000 e primeiros dias de 2001, Santarém foi notícia devido à queda de parte da muralha. Em novembro de 1966, outra encosta de Santarém já tinha sido notícia na imprensa regional e nacional. Uma derrocada obrigou a interromper a circulação de comboios na linha do norte, arrastou árvores e desalojou famílias. Fez trazer parte das barreiras até o meio da estrada na parte delas e destruiu um conjunto de habitações que havia aqui, uns 50 metros, e destruiu-os completamente. Nesta rua paralela à linha do comboio, o último grande susto foi em 2003. Mas para quem aqui nasceu e morou toda a vida, abandonar a casa nunca foi hipótese a equacionar. A casa faz parte da nossa vida, não é? A casa e a família, mas não é que é muito natural que tenha amor por ela, não é? Neste local, não estão previstas demolições, mas a Câmara prevê demolir este edifício à beira da encosta de Santa Margarida. As encostas não foram muito ocupadas, nos tempos mais antigos, obviamente com alguma inteligência. Existe mesmo, na época medieval, alguma legislação municipal que obrigava os proprietários destas encostas a manter os espaços limpos e a vegetação controlada. Portanto, se calhar, podíamos aproveitar alguns desses exemplos para nos nossos dias também poder, no fundo, ter algum controle sobre isto. Obviamente, o que acontece hoje é que nós temos urbanizações pesadas em cima de encostas. As obras, há muito reivindicadas por moradores e autarcas de Santarém, têm sido sistematicamente adiadas por falta de dinheiro. Nós conseguimos, no novo quadro comunitário, criar uma elegibilidade para este tipo de intervenção. No quadro anterior não havia essa elegibilidade, portanto, estávamos, digamos, de mãos atadas. Esta já foi colocada, ou seja, esta é a da alfeja. O projeto global de estabilização das encostas tem um custo estimado de 13 milhões de euros. Para já, a Câmara só terá acesso a 5 milhões de fundos comunitários e da Secretaria de Estado dos Transportes para avançar com obras, no máximo, em duas das encostas instáveis. Ainda falta arranjar depois alguns fundos para outras encostas, não tão prioritárias como estas, mas isto é um projeto que terá que ser mesmo concluído por uma questão de segurança. Segundo a avaliação do UNEC, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a instabilidade das encostas também coloca em risco a linha do Norte. Contactada, a REFER informou que avançará com a reabilitação das estruturas de contenção da linha nas encostas das portas do sol e das quebradas. Obra a executar entre 2016 e 2017, com um custo estimado de 2 milhões e meio de euros.